Fala galera, aqui quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou falar algumas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu vou falar o que eles colocaram na aba de notícias do jogo O novo item que vai chegar já nessa semana Olhem só o que está escrito X marca o local, em breve Vasculhe a ilha em busca de saques escondidos Com o novo item tesouro enterrado Manos, tipo assim, com certeza esse é o item mais diferenciado que a gente vai ter no jogo Porque não é uma arma, provavelmente não causa dano Você apenas vai encontrar tesouros escondidos Isso é um negócio bem interessante Dá pra ver que aquele mapa que mostrava no trailer dessa temporada 8 Que o Rei do Fogo, o Rei do Gelo e também os piratas estavam indo atrás desse tesouro Então galera, nessa semana esse item será lançado O update não foi anunciado, mas é provável que seja amanhã na terça ou quarta-feira E é provável também que seja apenas um update de conteúdo Que você apenas entra no jogo e já tem lá esse item lançado no game E que nenhuma outra grande novidade seja lançada nessa semana Só que galera, esse item me despertou uma curiosidade muito grande Porque é um item muito diferente dos outros Pelo visto, não causa dano O nome do item é tesouro enterrado Tipo, o que ele vai fazer? Você vai ter ele no seu inventário, no seu mochila Você vai poder encontrar loot melhor com esse item? Não sei Eu quero saber as opiniões de vocês a respeito desse item, né Tesouro enterrado que foi anunciado hoje lá na aba de notícias do jogo E eu acho que esse item é bem importante nessa temporada Já que ele aparece no trailer Eu acho que é mais uma daquelas ideias da Epic, né De trazer um item diferenciado no jogo Na temporada passada, eles lançaram a Lâmina do Infinito Que também era pra ser um item super importante Só que, né, não deu tão certo assim Então pode ser, né, que esse item seja mais aceito pela comunidade Vamos ver, né, quando ele for lançado Se a galera vai curtir ele ou não E outra coisa que o pessoal tá comentando muito mesmo É sobre itens de pacotes Por exemplo, pacotes do PS4, Xbox, do Galaxy, né Que é na compra do celular Esse tipo de pacote aí Porque recentemente, eles colocaram na loja de itens do jogo A skin do Reflexo Custando 1.200 V-Bucks Só que essa skin, galera Foi primeiramente lançada Fazendo parte do pacote da NVIDIA Que você compra certas placas de vídeo da NVIDIA E você ganha essa skin Junto com outros itens e V-Bucks aí no jogo Essa promoção começou ainda no ano passado Em novembro Só que agora Eles colocaram a skin na loja, né Muita gente ficou bem decepcionada com isso Porque pensava que a skin era exclusiva E olhem só, galera Lá no site da NVIDIA Olha o que diz nos termos e condições da promoção A promoção pacote Fortnite foi prorrogada Essa segunda fase tem início no dia 22 de fevereiro E término no dia 22 de maio de 2019 A segunda fase da promoção adicionou também As placas de vídeo GeForce GTX 1050 E 1050 Ti A lista de placas participantes Compras destes dois modelos Realizadas antes do dia 22 de fevereiro Não se qualificam para essa promoção Tipo assim, a promoção era para terminar no final de fevereiro Só que eles prorrogaram até o final de maio, né Por conta dessa placa GTX 1050 que eles adicionaram na lista também A promoção é válida para a compra de um dos produtos listados abaixo Em qualquer loja localizada em território nacional Só que é o seguinte galera Em nenhum momento eles falaram que esse pacote é exclusivo Ou seja, eles não falaram aqui Que somente quem comprar as seguintes placas de vídeo, né Durante a promoção Vai conseguir a skin do reflexo no jogo, tá Eu sei que quem comprou a placa na promoção Só para ter a skin no jogo Tá pistola demais, tá ligado Só que é o seguinte Eles colocaram também na loja Não somente a skin, né Que foi parte do pacote assim do reflexo Eles também lançaram a skin feminina, Extinto Essa skin galera, está nos arquivos do jogo Desde novembro do ano passado Ou seja, desde a época que eles lançaram A promoção do pacote da skin do reflexo da Nvidia Eles já colocaram nos arquivos do jogo A skin Extinto Então eles já tinham em mente lançar a skin feminina no jogo E eles podem ter esperado todo esse momento Apenas para as duas serem lançadas ao mesmo tempo Mas o que todo mundo entendeu É que era um pacote exclusivo Eu sei que muita gente ficou indignada com isso Então isso pode abrir as portas Para mais pacotes, skins de pacotes Serão lançadas aí no game, sabe Por exemplo, a skin do Galaxy O pacote do Galaxy, melhor dizendo Você ganha comprando o Samsung Galaxy Note 9 Só que é o seguinte A promoção do Galaxy Acaba no dia 7 de março Muito em breve Por isso muita gente está comentando Que a skin do Galaxy pode aparecer na loja do jogo Ainda nessa semana É apenas uma teoria Mas já que a skin do reflexo apareceu na loja Eu não duvido que outros pacotes As skins de pacotes Também apareçam aí no futuro do jogo E também um detalhe interessante É que lá no site Como eu disse antes A promoção da Nvidia Era para ter acabado no dia 22 de fevereiro Ou seja Será que a Epic queria colocar a skin do reflexo na loja Somente depois que a promoção terminasse? Mas como ela foi prorrogada Eles esqueceram e colocaram na loja mesmo assim? Claro que a Epic é uma empresa muito grande Então eu acho bem difícil isso acontecer Mas eu não duvido que outras skins exclusivas Entre aspas Apareçam na loja no futuro do jogo E a que a maioria da galera está comentando É a skin do Galaxy Já que é uma skin cobiçada por muitos jogadores E se realmente a skin do Galaxy vier para a loja Vai dar uma grande polêmica Porque imagina Eu sei que muita gente comprou o celular somente para ter skin Se vier para a loja Vai dar uma confusão geral aí na comunidade Mas enfim E outro assunto que eu quero falar aqui com vocês sobre skin É sobre essa skin feminina em comum aqui A skin da Sargenta Trevo Verde Essa skin galera Foi lançada no ano passado No dia 16 de março E o último dia que ela apareceu na loja Foi no dia 10 de abril Ou seja Faz muito tempo que essa skin não retorna ao jogo Se tornando assim Uma das skins mais raras da loja de itens do Fortnite Battle Royale Pelo menos por enquanto Porque é muito provável que ela vai retornar ao jogo muito em breve Olhem só manos Como eu disse Ela foi lançada no dia 16 de março Porque é uma skin que faz homenagem ao dia de São Patrício E o dia de São Patrício É o dia 17 de março Então possivelmente Ela vai retornar ao jogo nesse ano Entre o dia 15 e 18 de março Mais ou menos Então se você quer comprar essa skin Já vai poupando seus V-Bucks Mas como é uma skin comum Custa apenas 800 V-Bucks Uma skin bem barata Só que não é só isso que indica que ela vai voltar ao jogo não manos No passe de batalha Tem muitos itens que tem referência a essa skin Por exemplo Tem um rastro de fumaça Que se chama Trevos E olhando embaixo diz o seguinte Parte do conjunto Trevo Verde Que é o conjunto da skin Da Sargenta Trevo Verde Tem também uma tela de carregamento Da skin, tá ligado? E não é só isso Tem também o emoticon Do Trevo de 4 Folhas Ou seja Muitos itens de cano, né Que a skin vai retornar à loja Já que se trata do mesmo conjunto Foi a mesma coisa que aconteceu com os biscoitos Na temporada passada As skins de biscoitos Tinham muitos itens no passe Fazendo referência às skins E elas acabaram retornando ao jogo Então fiquem ligados na loja de itens do jogo Entre o dia 15 e 20 de março mais ou menos Que é bem provável que ela retorne aí, né Uma skin bem rara Que não aparece no jogo há muito tempo E agora falando também de outros itens do passe de batalha Eu sempre gosto de falar dos sprays, manas Porque os sprays Geralmente mostram alguma coisa do futuro do jogo E nesse passe tem um spray que se chama Sereia Parte do conjunto Cães do Mar Então, manas É muito possível Que uma skin de Sereia Sera lançada na loja Ao longo dessa temporada 8 E também porque combina Com o tema de pirata, né Temos skins de piratas É bem provável também, né Que teremos aí skins de Sereia Sendo lançadas, ok? E por fim O último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje É sobre desafios De uma skin padrão Olhem só, manas Essa lista se encontra dentro dos arquivos do jogo E como dá pra ver na lista Tem várias skins Que tem desafios Para você desbloquear Novos estilos, né A skin aí do Rei do Gelo Da Renha do Gelo E ali embaixo tem A skin do Jonesy E pra quem não sabe O Jonesy É a skin padrão do Loirinho, tá ligado? Mais conhecido como Tifu Enfim, manas Isso está dentro dos arquivos do jogo E como dá pra ver Só tem skin que tem novos estilos Então é provável que em breve Teremos desafios Para desbloquear novos estilos As skins padrão do jogo Ou somente para o Jonesy Porque afinal Somente o nome dele Está nos arquivos Nessa lista aqui Só que tem muita gente comentando Que isso pode ser uma homenagem Para o Jonesy Porque é a skin padrão Mais querida pela galera Que o pessoal gosta de zoar muito com ele Ele serve de molde Para a maior parte Das skins masculinas do jogo Mas eu duvido um pouco disso, né Eu acho sim que vai ser Novos estilos Para as skins padrão Uma forma de valorizar mais As skins que estão desde o começo Aí do Battle Royale E isso eu acho que já deveria ter sido Adicionado há muito tempo no game Ou isso Ou pelo menos a função de a gente poder escolher A skin padrão que a gente quer jogar Porque pra falar real Tem algumas skins padrão que são legais Tá ligado? Só que tem outras que ninguém gosta Então quando você coloca Você tem que torcer Que você caia com uma skin padrão legal Por isso que a galera já sugeriu muito Que a gente pudesse escolher a skin padrão, né Só que a Epic Games nunca colocou essa função no jogo Por isso eu acho mais provável Que em breve teremos desafios Para desbloquear estilos As skins padrões O que vocês acham disso? Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Sobre a skin do pacote da NVIDIA Ter sido lançada na loja de itens do jogo E também sobre o item tesouro enterrado Que será lançado nessa semana Qual a sua opinião sobre isso? E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para os seus amigos Para eles querem saber dessas novidades E também para aquele seu amigo Que curte muito a skin da Sargenta Trevo Verde Para ele ficar sabendo que é muito improvável Que ela vai retornar a loja do jogo Ainda nesse mês Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E aí